Querido Romã e amigo Nã, está é momento para o debochão de dia, contento com o bota de nossa companhia. Não está assim uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus Eterno, nós estamos agradecidos, Senhor, para cada uma de pessoas, Senhor, que acometem a mim para cumprir o mandato para cada um de nós e vai e vai para o Evangelho Eterno. Tata Santo, nós estamos agradecidos para ser pastor e ministrar, Senhor, para sostenermos a obra. Cada um faz o trabalho com um coração sincero e Tata Santo, completamente dedicado a nós para sostenermos cada um de nós e membros na Igreja, Senhor. Tata Santo, de maneira que cada um pode preparar para tomar parte, Senhor, da obra, nós estamos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostalês, a fode amado, tem a titular, Lobo Recebi Poder, Skiribi, Dodi Ellen White, Awe, 2 de Iuli, Tema, Patadiosu Instrumentna. Kiko Apolo está anto? E Kiko Pablo está? Sirbidonam pa medo de kende nanbo so akere, manera, Senhor, adona oportunidade na cada um. Prome Corinto, nan capítulo 3, versículo 15. Notatúr e sirbidonam di Dios ta posee e mesundonam, pero nan tur ta sutradonam. Cada um meste sinha de e gran maestro, panam por comunicar lo cual co nan assinha. Nan tur notasi e mesun trabau tampouco, pero bode e influencia santificado di Espiritu Santo, nan tur ta Dios su instrument nam. I palampor cúmplico e obra di Dios, pagana alma nam fordi e ejército di satanás, Dios ta bendiciona nam ku un diversidad di donan. Agor, es un cota planta y es un cota munha ta un, ma cada un lo recibi su mes recompensa, según su mes trabau. Prome Corinto, nan capítulo 3, versículo 8. Dios y no hende ta e hués de e obra di hende, y e lo donan a cada un su recompensa justo. Nota e taré de ningún ser humano pa ruzga entre e diferente sirbidonan di Dios. Señor sota e hués y es un cota recompensa cada bun obra. Es un cota planta y es un cota munha ta un, comprometi de emes un trabau e salvación de alma nam. Paso ma nonso da Dios su colaborador nam, vosso da Dios su cununcu. Dios su edificio. Un Corinto, nan capítulo 3, versículo 9. De palabra aquí, e iglesia ta wodo comparar kum cununcu, ku awodo cultivar, den cual e conu kero meste traha, cuidando pa e vendreif nan di e plantaxon di senyor. Y a iglesia ta wodo comparar kum edificio, cual meste tibira un temple santo pa senyor. Cristo ta e trahado supervisor den etrabau. Turmeste traha bode su guia, permitiendo e traha pa e através de su trahado. Etaduna nan tacto y habilidad, y si nan pagatino na su instruccionan, elokoronan nan obra cu éxito. Ningú rende meste queja contra Dios, ku a apuntar na cada rende su trabau. Esun kuta murmurar y preocupar, ku kierpa cos nabai na su manera, kuta desear pa molhe su compañero nan di trabau, pa cuadra cu su ideanan, y personas aquí, mestiede y toque divino, promenca que wodo qualificar pa traha de cualquier rango. A menos que wodo cambiara, siguramente el o daña e trabau. Cuida con nos ta trahado nan junto cu Dios. Dios ta e sum todo poderoso y e generator efectivo. Su sirbi donan ta su instrumentan. Querido oyente, guarda, mayang boting un cita cu Dios y con nos. Temayang cu Dios que.